Vaga! Mudou! Dananan! Hashtag Dr.Army Jetski Race Corrida Jetski, hein, Cris? Aí sim, aí eu gosto, hein? Aí eu gosto! Então é, vamos dar pronto pra jogar aqui, vamos ver o pessoal aí do comando Olha lá, tem um cara ali que parece que vai jogar tênis, Cris Ih, tem outro ali que é um cowboy Pronto, ó, tem outro ali com uma barreira Toma cruzão também, ó, Cris, dá um joinha Aí sim, aí é, joinha Já não deu joinha, dá joinha aí, já A gente aqui é muito louco É muito louco Então vai Nossa, eu postei 10 mil Por favor, diga que não aprovou Diga que não aprovou Ai, meu Deus Pô, se eu postei 10 mil, por favor, seja eu que ganha corrida Sinto muito, Gê, mas eu não posso deixar Ai, meu Deus do céu Por favor, aparece ali a posse com selado, alguma coisa do tipo Eu fui colocar pra mudar o cara lá E coloquei no dinheiro Ai, meu Deus, não apareceu nada, Cris Não apareceu nada, apareceu ali Jogador, Jean, Walker Ah, pronto Postou 100 mil 100 mil, Jean, caraca Não, foi isso não, Cris Sim, 100 mil Foi não Tá ali, 100 mil Foi 10 mil Acho que tu errou, hein Não tem como, não Ai, meu Deus, perfeitou um negócio aqui sem querer O que que eu tô fazendo, meu Deus? Ai, eu tava apertando na loja com meu dedo Oh, eu fui pra... Eu fui lá pras pedras Mas saí Fui pras pedras, Cris Sim Nossa senhora, subi na cachoeira aqui, loucamente Nossa senhora É muito épico essas corridas na... Uou, nossa Essas cachoeiras, sim O cara, tem um cara que foi lá pra terra, velho Pra terra? Sim, foi nem pras pedras Foi pra terra logo Ai, meu Deus Olha, jet ski não andou na terra, não, cara O que que você tá fazendo aí? Ai, meu jet ski teve uma dificuldade pra subir Se você subir num pedacinho errado, já era Você bate... Com toda de cara, né? Ou também aconteceu isso comigo Olha essa daqui, ficou Agora foi eu cair na terra Não me fecha, não, animal e teta Oh, animal e teta Nem tu sobe nem eu, seu burro Ai, meu Deus do céu Assim não sobe ninguém Não sobe ninguém Ih, tem umas rampas loucas aqui Pronto, já era O meu bicho não sobe já Pronto Não sobe aqui não, Cris? Não sobe A gente só vai pra esquerda ou pra direita Ai, tem que fim Claro, depois que todo mundo me passou Ai, meu Deus Tem umas rampas loucas aqui, Cris Nossa, deu até cuticine Que isso? Eu descobri, Cris O pessoal falou lá nos comentários Quando é essa cuticine é salto especial Um negócio assim Pô, todo molhado, cara Tá todo molhado, Cris? Todo molhadinho Pô, Cris entrou dentro da água E ele não tava querendo se molhar Claro, pô Caceco Acho que isso aqui é o quê? Um navio? Lógico Um iate? Sim Iate clube Iate clube Iate clube total Aí, opa Olha lá Bom, a gente conseguiu milagrosamente voltar aqui a quarta posição Não era bem essa que a gente tava A gente tava na terceira Será que é difícil de andar de jet ski, Cris? Eu tenho vontade Não, cara, é facinho Você já andou? Já Ó Eu quero andar um dia ainda de jet ski É facinho, cara Não tem como você Acho que é só acelerar, né? Mais fácil do que andar de moto Eu também não sei andar de moto, não Mas você tem que ficar equilibrando Jet ski não Jet ski tá lá Eu sei andar de bicicleta É parecido? Você fica acelerando que nem um louco É parecido Bicicleta é mais difícil do que jet ski Ok, então Eu vou arrumar um rio e um jet ski pra mim Cheio de rio aí, pô Cheio de rio Não tem água, hein? Não tem água Acabou água Acabou água em Minas Esqueci Na verdade, Cris, é Eu tava dando uma lida aí nas notícias Tá parecendo que Eles tão fazendo racionamento de água Sem avisar Pra Quanto vagabundo Eu vou no mercado ali comprar agora Um monte daqueles galão lá já É que a água parece que tá Tá em falta no Nas reservas Nos rios lá aqui Meu Deus do céu Eu não sei como é que funciona esse treco Mas eu sei que se não chover E até o meio de novembro aí Tá ferrado Minas, São Paulo Vai ficar tudo sem água Ixi Aí é que banho de não Se não tem água o suficiente Pra gerar as hidrelétricas Como vai ser? Ficar sem energia também Aí ferrou Ah não Sem energia eu não posso ficar Sem água a gente dá um jeito Por favor Eu tenho apostado Se eu apostar eu vou ganhar muito dinheiro, Cris Eu vou começar a dar um jeito agora Porque eu vou Eu vou comprar umas águas Já reserva esse mês Entrar umas águas Fazer umas reservas loucas aí Preparar pro apocalipse aquático Não sou, cara? Mundo sem água Mundo sem água Tá louco Quanto tempo será que a gente morre? Tem Muitas tecnologias loucas aí Que eles Purificam a água do mar Água em pó, né? Sim, água em pó Acho que você só coloca água Na água em pó E vira água Tipo leite em pó, sabe, Cris? Aham Tá manjando Tá manjando muito essa água aí Tá manjando muito Você põe a água na água em pó Pra virar água ali, né? Sim, é Virar água Leite em pó não funciona assim? Sim, tá certo isso aí Na verdade é o contrário Que você coloca leite na água em pó Que aí vira água Pô, mano Como é que o cara consegue me passar? Parece que ele pegou o vácuo Mas Eu não consigo pegar o vácuo nele Tem vácuo de barco? Tem, né? Cris, eu tô voltando Deveria ter Que posição você tá? Eu tô em primeiro Pagabundo Isso aí, Jenga Isso aí Tem que continuar postando mesmo 100 mil toda vez Eu não Eu posso estar sem dinheiro não Bom, você fala pro mineiro Que ele vai perder dinheiro Ele fica desesperado Já nem Nunca ganhou a corrida na água Quem que gosta, Cris? Já tá em primeiro Pô, gente Vai perder dinheiro Pronto Já fica em primeiro lugar Primeiro lugar Desparado ainda Desparado ainda, mano Nossa, muito da hora essa corrida Cris Tem um pântano muito louco Eu nem sabia que existisse Nossa, grandona, né, velho? Sim Nem sabia que existia esse pântano no louco aqui Espero que não Fica sem água aqui É o Pantanal É o Pantanal Pronto Ai, meu Deus Pronto, tá ficando cada vez mais fino Esse canal aqui Ai, meu Deus É mais difícil pilotar esse negócio aqui Ai, não sai pra fora Não, não sai pra fora Vai, vai, entra Ainda bem que o jet ski anda um pouco fora d'água, viu? Um pouco, né? Um pouco É, mas vai tentar fazer isso na vida real Tu vê só Sim Sim, tem que subir umas cachoeiras muito sinistras Terminei Eu tô em sexto, velho Como que a coisa vai acontecer? Vamos ver Você lembra o nome do cara, Cris? Não, dessa vez eu não lembro É porque tem um cara que chama Xarope Pô, esse cara... Será que é ele? É pra ser ele Deve ser mó Xarope o cara, né, Cris? Caraca, a manobra é muito louca, hein Olha aí Passou o cara no último segundo, Cris Por cima das pernas e tudo, moleque Nossa senhora, like a ninja, isso Tic-toc, tic-toc, tic-toc Fez a ultrapassagem, like a boss ali Quem será que foi em primeiro? Vai, pô, velho Eu tenho apostado Eu tenho apostado É assim, né? Quando você aposta Ai, meu Deus Eu não queria apostar, não Não queria, não Mas quanto ganha Pô, apostei Vamos ver quanto já ganha, velho Vamos ver Eu tenho que ganhar 89, meu Ó, 16 mil Só isso? Eu acho que eu não postei, não Ah Ai, meu Deus Olha lá Tô campeando aqui Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun